CPI apresenta relatório com recomendações para minimizar a crise hídrica Parlamentares anunciam contratação de aprovados em concurso da Polícia Civil Embalagens de anticoncepcionais vão advertir sobre riscos de doenças vasculares O Jornal da Alerje começa agora Boa noite Depois de seis meses de trabalho, 16 reuniões e três visitas técnicas A CPI da crise hídrica apresentou relatório final Entre as recomendações, o reflorestamento da Bacia do Paraíba do Sul E o fim do despejo de esgoto e chorume no Rio No relatório final, o deputado Edson Albertacci apontou medidas que precisam ser tomadas Para minimizar os problemas causados pela crise hídrica O parlamentar destacou a necessidade de se fazer o reflorestamento da Bacia do Rio Paraíba do Sul Isso para aumentar o lençol freático Que se evite o lançamento de resíduos poluentes na água com o lançamento de esgoto Criar metas para que em 10 anos o Rio Paraíba do Sul não receba mais dejetos Proteger as calhas dos rios, evitando as construções nas margens O parlamentar apontou que o desperdício de água em todas as concessionárias chega a 30% E que deve ser reduzido para menos de 10% Esse desperdício é uma das causas da tarifa elevada O sistema de saneamento precisa de transparência para o tratamento e distribuição de água Regular as tarifas por metas com economia Quem gasta menos deve ser beneficiado Quem gasta mais tem que pagar uma tarifa elevada Incentivar os produtores rurais através dos recursos do FECAM para que façam um reflorestamento Aumentar a fiscalização para que o chorume dos lixões não seja despejado nos rios O que configura crime ambiental O sistema imunana laranjal está no limite na produção de água O relatório sugeriu duas alternativas A construção de uma barragem no Rio Guapiaçu Obra que seria realizada pela Petrobras Ou o desenvolvimento de um projeto alternativo apresentado na UERJ A CPI propôs ainda a criação de uma comissão especial para acompanhar a crise hídrica por mais um ano 2016, no meu entendimento, sob o ponto de vista hídrico Será tão ou mais difícil que o de 2015 E por via de consequência nós queremos por mais um ano não é ter mais uma CPI Mas pelo menos acompanhar e de vez em quando discutir se os resultados propostos estão sendo alcançados Um outro assunto que também preocupa os parlamentares é a transposição do Rio Paraíba do Sul Nós achamos que é fundamental que em período de crise esse bombeamento da transposição não funcione Porque se a gente está no limite mínimo mínimo ano não pode baixar mais As comissões de direitos humanos, de defesa dos direitos da mulher e de assuntos da criança Vão propor emenda constitucional para que servidoras públicas que sofrerem perda gestacional Tenham direito à licença maternidade A sugestão surgiu durante a audiência pública nesta quinta-feira O encontro reuniu autoridades profissionais da área de saúde E representantes de movimentos sociais Marta de Oliveira, técnica da Secretaria de Estado de Saúde Informou que a maioria dos investimentos públicos É destinada à redução da mortalidade materna Ela admitiu que a perda gestacional não tem recebido atenção suficiente De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil Mais de 2 mil recém-nascidos morreram em maternidades em 2014 em todo o país O ano também registrou mais de 16 mil abortos espontâneos Os deputados ouviram mães que sofreram a perda dos filhos Elas disseram que apesar dos números serem expressivos Este luto não é reconhecido O que a gente observa na clínica com gestantes e puérperas É que esse luto muitas vezes não é valorizado Não é reconhecido enquanto a morte de um filho mesmo As pessoas entendem que precisa de uma tristeza, um momento de luto Mas não atribuem o mesmo estatuto de morte de filho É como se o que acontecesse fosse algo diferente Então muitas vezes tem uma exigência muito forte da sociedade Que essa mulher volte a trabalhar em menos tempo Que retome a vida As próprias leis são ambíguas em relação ao tempo de licença após a perda Então isso tudo mostra como a tendência no geral Da sociedade geral é descamotear essa perda As maternidades, os profissionais, enfim, se preocupam muito mais É uma perda invisível, né? Os profissionais se preocupam muito mais em negar, em trazer essa mulher Para uma realidade de voltar para o seu trabalho, para a sua vida Do que dar oportunidade a elas de vivenciarem realmente essa perda Que elas tiveram Um protocolo elaborado pela Organização Mundial de Saúde Com 13 sugestões sobre como profissionais devem agir em caso de morte intrauterina E de recém-nascidos Foi divulgado durante a reunião Entre as orientações Evitar sedar as mulheres após a perda do bebê No final do encontro, o deputado Marcelo Freixo, presidente da Comissão de Direitos Humanos Sugeriu a elaboração de uma proposta de emenda constitucional Para conceder licença maternidade às servidoras públicas E a formação de um grupo de trabalho Para divulgar o protocolo da Organização Mundial de Saúde em hospitais públicos do Estado A ideia recebeu o apoio das Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher E de Assuntos da Criança A ideia da PEC, esse protocolo que nós vamos tentar contribuir também para melhorá-lo Para que tenha a resposta que nós pretendemos ter para dar a essas mães A população que tem sofrido essa questão Eu acho que é um grande avanço É muito gostoso, é muito bacana A gente já saiu de uma audiência pública Já com propostas concretas de avanço A criação do grupo de trabalho E que tudo isso seja feito o mais rápido possível 734 aprovados no concurso da Polícia Civil para o cargo de oficial de cartório Vão ser nomeados a partir de novembro O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo líder do governo na Alerj Deputado Edson Albertacci Durante reunião com o chefe da Polícia Civil Parlamentares e representantes da categoria Um calendário de nomeações foi definido para que todos os aprovados Ingressem no quadro da Polícia Civil ainda no primeiro semestre de 2016 Serão nomeados 150 policiais no dia 13 de novembro deste ano E para 2016 a divisão será feita da seguinte forma 150 no dia 10 de janeiro 150 em 10 de março 150 em 10 de maio E 134 no dia 10 de junho O governador teve sensibilidade por compreender exatamente que a segurança é uma área estratégica E a gente fechou aqui a convocação exatamente para iniciar em novembro Para que se estenda até final de junho Para que a gente tenha a segurança ainda reforçada antes das Olimpíadas Além dos aprovados Também ficou definida a convocação dos 248 oficiais de cartório excedentes E dos 334 papiloscopistas para iniciarem no curso da Academia de Polícia Em dezembro deste ano Se nós considerarmos os 734 oficiais de cartório O início do curso dos 248 excedentes de oficiais de cartório E dos 334 papiloscopistas Hoje, ao final, uma vez ao serem nomeados Nós teremos aí um ingresso na Polícia Civil de mais de 1.300 servidores Isso representa um aumento de mais de 10% do efetivo atual Os representantes da categoria, que também estiveram na Alerje na semana passada Aguardam por esta notícia desde maio Quando se formaram na Academia de Polícia Apesar da espera, eles reconheceram o esforço do governo E destacaram a importância da convocação dos excedentes A felicidade é enorme hoje de poder, depois de tanto tempo Ter a notícia como nós tivemos aqui O empenho do líder do governo e dos deputados Foi assim, a doutora Marta Rocha, o deputado Zaqueu Teixeira O deputado Flávio Bolsonaro A importância de todos eles, né? Que participaram com a gente nesse processo Foi imensa, porque se não fosse, nós não teríamos conseguido O deputado Flávio Bolsonaro Destacou o empenho do parlamento para a definição dessas nomeações Entender a importância e se comprometer em chamar esse quantitativo de policiais civis Para ajudarem nessa luta contra o crime no nosso estado É algo que precisa ser enaltecido E fico feliz do parlamento ter participado diretamente e decisivamente disso E essas pessoas saberão com certeza dar muito mais valor aos seus cargos A população pode ter certeza que vai contar com uma mão de obra muito mais qualificada E muito mais decidida, com tudo muito mais claro do que quer dentro do serviço público Que é trabalhar em prol da nossa segurança Para o chefe da Polícia Civil, a união e o empenho de todos os envolvidos no processo Foi fundamental para a nomeação e convocação desses novos policiais Dessa experiência aqui, nós vamos ter policiais civis melhores ainda do que nós teríamos Porque eles já demonstraram, nesse processo, que eles conseguiram manter o equilíbrio Que eles conseguiram manter a conversação, a negociação Sem destempero, sem fazer algazarra E é isso que a gente espera do policial civil Uma pessoa que, por maior que possa ser a pressão Por maior que possa ser a demanda Por maior que possa ser toda a confusão em volta dele Ele tem que se manter sereno, ele tem que se manter equilibrado Para dar o melhor encaminhamento que a sociedade precisa E essas pessoas demonstraram que tem isso Então eu fico muito feliz Relatório final da CPI do CRAC Recomenda ações coordenadas entre as secretarias do Estado Para a criação de políticas públicas eficientes Nesta quinta-feira, integrantes da CPI Que investiga as causas e consequências do consumo do CRAC no Estado Se reuniram para divulgar a conclusão dos trabalhos O que eu considero de mais importante é a identificação de ausências Ausências não só dos governantes Ausência daqueles que estão à frente deste tema No sentido de enfrentar, entendeu? Nós temos a conclusão que esta comissão chegou Mais importante é que há uma chaga sangrando E precisa-se estancar este sangramento Entre as recomendações ao governo Estão a criação de um banco de dados Com o número de usuários O monitoramento das comunidades terapêuticas E a construção de políticas públicas Que cheguem ao interior do Estado A gente tem que construir dentro do Estado Uma política pública que envolva todos os municípios Então é importante que isso se construa junto Com as secretarias de saúde, de assistência Com a secretaria específica de combate às drogas Porque o problema do crack é hoje Amanhã vai ser o loló Já foi o cigarro que nós estamos combatendo Então nós temos que construir uma política pública junto Porque o grande problema que nós temos realmente É a condição de miséria que muitas pessoas Da nossa população ainda vivem De acordo com o relatório, é preciso também Que o governo do Estado invista em campanhas De prevenção na mídia Com o objetivo de conscientizar a população Sobre os malefícios do uso do crack É preciso conscientizar a população jovem É preciso conscientizar a população adulta Dos danos que esse mal chamado crack causa Então a divulgação, a conscientização O trabalho preventivo para mim Essa CPI traz assim bem claro A prevenção sempre foi e sempre será O principal e melhor caminho Para o relator da CPI É fundamental que as secretarias de Estado De Educação, Saúde e de Prevenção A Dependência Química Estabeleçam políticas públicas articuladas Não há ações coordenadas Articuladas por parte do Estado Nos seus diferentes órgãos Que atuam direto ou indiretamente No enfrentamento do problema do crack Na Secretaria de Assistência Social E Direitos Humanos Na Secretaria de Saúde Na Secretaria específica Que foi criada Uma Secretaria de Prevenção às Drogas A impressão que a gente tem E a constatação que o relatório faz A recomendação para que supere o problema É que não se comunicam Não dialogam Não se coordenam E fazem ações compartimentadas Pulverizadas, desconectadas Então essa é uma recomendação Já que estão vinculadas ao mesmo ente Público, ao mesmo ente federado Que possam minimamente ter ações Intersetoriais, assim, no mesmo território A CPI que investiga denúncias De desvio de armas dos depósitos Das Polícias Militar e Civil Do Sistema Penitenciário E das Empresas de Segurança Privada Quer ouvir os Corregedores Das Instituições O primeiro vai ser o da PM Com base nos relatórios fornecidos Pela Corregedoria da Polícia Militar Somente em 2011 457 armas Foram extraviadas Furtadas ou roubadas no Estado Para o deputado Carlos Mink Presidente da Comissão É fundamental que a CPI Inicie os trabalhos Com a convocação do Corregedor Da Polícia Militar Os parlamentares pretendem Fazer um levantamento Do que já foi apurado Quais as punições aplicadas E que medidas vão ser tomadas Para impedir novos casos Nós resolvemos começar Convocando os Corregedores Primeiro o Corregedor da PM E a seguir o Corregedor Da Polícia Civil E do Sistema Penitenciário Porque a gente quer saber As pessoas que foram punidas Nesses 10 anos Por desvio de armas A gente já tem a informação Que muitas armas foram desviadas E pouquíssima gente foi punida Então a gente vai começar por aí O cumpra-se da questão das punições Um outro ponto que a gente já avançou Nós pegamos algumas das conclusões Importantes da CPI Que houve nessa Assembleia Em 2011 E já enviamos E nós já sabemos Que grande parte Dessas recomendações Quer sobre rastreamento E controle de armas Numeração Quer sobre investigação E punição A gente acha que 80% A gente acha que 80% Não foi cumprida De acordo com a deputada Marta Rocha É necessário ter muita cautela Na avaliação dos documentos Para que a comissão Possa compreender Por que as normas de segurança Não são cumpridas Eu acho que nada mais justo Do que nós estarmos aqui Ouvindo o corregedor da Polícia Militar Porque ele vai nos explicar Não só qual é a dinâmica Que a Polícia Militar tem Porque na Polícia Militar O policial militar Ele não tem a tutela da arma Ele recebe e entrega a arma Todos os dias E também vai explicar A luz do regimento militar Do estatuto militar Quais são as medidas Administrativas e disciplinares Que devem ser adotadas Diante de um extravio A comissão vai se reunir Na próxima quinta-feira Dia 22 Para ouvir o corregedor Da Polícia Militar Vitor de Souza Yunis As embalagens de anticoncepcionais Vão ter advertência Sobre o risco de trombofilia Uma alteração na coagulação do sangue Que pode resultar em trombose O projeto da deputada Marta Rocha Foi aprovado nesta quinta-feira Confira agora as votações no plenário Na sessão plenária desta quinta-feira Os parlamentares analisaram O projeto da deputada Zeidã Que amplia a transparência Dos processos seletivos Para ingresso nos cursos de pós-graduação Das universidades públicas do Estado O texto determina a publicidade Em jornais de grande circulação Com prazo de 30 dias Para a inscrição dos candidatos O projeto foi aprovado E retorna ao plenário Para mais uma discussão Nós temos hoje no Rio de Janeiro 170 mil alunos Em cursos de pós-graduação Na oferta dos cursos 72% estão sobre a coordenação Do poder público E quanto mais transparência Melhor tanto a lisura Para a instituição que faz a seleção Quanto para o candidato Então esse projeto de lei Que garante para os alunos De pós-graduação A transparência no processo seletivo É nada mais do que garantir A sua aprovação Com toda a lisura possível E a deputada Marta Rocha Quer obrigar os fabricantes De anticoncepcionais A colocarem na embalagem Uma advertência sobre os riscos Do medicamento Para os portadores de trombofilia Quem descumprir a regra Poderá ser multado A matéria aprovada segue Para a sanção do governador Mais uma vez Quem me fez fazer Um projeto de lei Foi a própria sociedade Porque lendo o jornal Eu acompanhei dois casos De mulheres Que morreram em razão De trombofilia E num diagnóstico Motivado pelo uso De anticoncepcional Então o que a gente Pretende aqui É levar a informação Para que a mulher Saiba desse problema E minimamente Procure ajuda Para esse problema E o exame Que detecta isso É um exame de sangue Então não é nada Que seja Que custe cargo Não é nada Que não esteja disponível Na rede de saúde E a deputada Daniela Guerreiro Quer que o Estado Implante o sistema De identificação biométrica Para recém-nascidos Em maternidades O texto foi aprovado E precisa da sanção Do governador Para se tornar lei Eu passei por essa experiência Que foi única Vivida por mim E que eu não desejo Para mãe nenhuma Eu tive meu filho Em uma maternidade particular Em 1996 Onde eu sempre tive Essa grande preocupação De poder ficar olhando Para o bebê Na hora do parto Com medo dessa troca Então essa identificação Biométrica Vai evitar isso E ao receber o meu bebê Eu identifiquei Que não era Porque eu consegui olhar E observar um sinalzinho No rosto dele Então foi a partir Desse momento Que eu recebi o meu filho Que eu vi que não era Aquela criança Que não era o meu filho Daí essa minha preocupação Pessoal Com essas mães Que vivem esse drama Hoje ainda Em pleno século XXI No ano de 2015 A gente vê a todo momento Que diversas mães Sofrem com isso Já os deputados Chiquinho da Mangueira E Wagner Montes Querem que o Estado Justifique por escrito A não contratação De pessoas aprovadas Em concurso público Com publicação No diário oficial O texto determina Que a justificativa Deve ser feita Após 30 dias Do fim Da validade Do concurso Foram aprovadas Emendas Que garantem Que o Estado Devolva o valor Da taxa de inscrição Paga pelo candidato O projeto Foi aprovado Em primeira discussão E retorna ao plenário Para mais uma votação O Rio de Janeiro Pode ter um programa De redistribuição De alimentos excedentes O objetivo É reaproveitar Produtos perecíveis E não perecíveis Das sobras limpas De supermercados E mercados populares Para que sejam Classificados E em seguidas Doados E distribuídos A instituições De caráter assistencial A proposta Foi aprovada Os mercados Hoje Supermercados Hoje descartam Muitos alimentos Sem necessidade Que podem ser reutilizados Então a nossa intenção É essa Acho que esse projeto Se aprovado Agora em segunda discussão Vai beneficiar muito A população do Rio de Janeiro E principalmente Aqueles que precisam E o deputado Eleomar Coelho Quer tombar A escola de música Vila Lobos Por seu patrimônio histórico Arquitetônico E cultural A escola é referência No ensino de música No estado E está integrada Ao corredor cultural Do centro da cidade E oferece espetáculos A população A matéria foi aprovada E ainda precisa passar Por mais uma votação Antes de se tornar lei Nós queremos transformar Aquilo da lei No centro popular Do ensino da arte É a única escola Do estado do Rio de Janeiro Que oferece o ensino Na arte da música E na arte da técnica Quer dizer Forma técnicos também É importantíssimo Isso daí O Jornal da Lerge Fica por aqui Acompanhe a nossa programação Pelo site E pelas redes sociais Eu volto na terça-feira TV Lerge O canal do povo fluminense Titulky du усsono de Jornal Tire48 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 Legenda Adriana Zanotto